Item 28, processo 48.500, 48.38.2007.42. Alteração do cronograma de implantação da ampliação da UTE COCAL 2, localizada no município de Narandiba, no estado de São Paulo, outorgada à empresa COCAL Comércio Canaã a superáculo limitada por meio da portaria MME 455 de 2008. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 10 de 6 de 2008, a UTE COCAL 2 foi otorgada a COCAL Comércio Cana Açúcar e Álcool Limitado. Da mesma forma, em 23 de 2 de 2008, foi emitida a portaria MME nº 445, autorizando a ampliação desse empreendimento. Em 8 de 6 de 2011, o empreendedor solicitou a alteração do cronograma de implantação das unidades geradoras correspondentes à ampliação da usina. A SCG, nota técnica 307, analisou o assunto e caminhou o processo para a deliberação da diretoria. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria Geral e ao relatório. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A UTE COCAL 2 foi otorgada originalmente com 40 mil kW de portão instalada, com uma única unidade geradora. Posteriormente, a energia proveniente de uma ampliação do empreendimento, correspondente a 120 mil kW, composto por três novas unidades geradoras, foi comercializada no Leilão de Energia de Reserva 01-2008, realizada em 10 de 9, fato que resultou na publicação de atos do MME autorizando a ampliação. No entanto, o cronograma de implantação de duas unidades geradoras da ampliação não está sendo cumprido, o que levou a interessada a solicitar a sua alteração, alegando atraso que não deveria a ela ser imputada, porque afastaria a aplicação de quaisquer penalidade. Argumento a seu favor, que a energia comercializada será suprida integralmente pelas duas unidades geradoras que já se encontram em operação comercial. A SCG analisou a alegação da interessada, recomendando o indiferimento do pleito. Em síntese, a empresa alegou que, atrás da implantação da ampliação, devesse o problema de liquidez no mercado financeiro internacional decorrendo da crise financeira de 2008. Argumento que não tem sido acatado pela ANEL para diversos outros casos. Sigo, então, a recomendação da área técnica, uma vez que faz parte dos riscos do empreendedor, obtenção de financiamento para dar custos à implantação do empreendimento. Essa recomendação está alinhada a vários casos, semelhantes ao deliberado pela diretoria. Quanto ao argumento de que o suprimento da totalidade da energia comercializada no ACR poderia ser feito utilizando as duas unidades geradoras já instaladas, A SCG, subsidiada por informações escondidas na CCE, verificou que a empresa não vem cumprindo com o suprimento contratado no ACR, mesmo com as duas primeiras unidades geradoras. E aí, no processo, eu incorporei depois um memorando da SEM, que mostra essa situação do contrato atual, 9, 10 e 11, com o que tem instalado. E nesses anos, em todos eles, a empresa tem ficado inadimplente com o que deveria gerar. Não é uma inadimplência muito grande, sobretudo em 2010 e 2011, mas está inadimplente. Significa que se já está inadimplente com o contrato anterior, imagina se for considerado que ela tem que atender com as duas marcas anteriores, a total da ampliação. É impossível diante dos números que se tem. Diante do exposto, que consta do processo 48, 500, 48, 38, 2007, 42, voto pelo indiferimento da solicitação de alteração do cronograma de implantação da UTE COCAL-2, nos termos solicitado pela empresa COCAL, Comércio, Canaã, Açúcar e Álcool Limitado. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu indiferir a solicitação de alteração de cronograma de implantação da UTE COCAL-2. Próximo item.